Neste vídeo, vou te guiar na configuração do seu primeiro projeto de inteligência artificial. Não vamos focar muito no aspecto técnico disso. Na verdade, esse vai ser um vídeo bem amigável para iniciantes. Então, se você tem um pouco ou mesmo nenhuma experiência em programação, o foco principal desse vídeo será te guiar com as tecnologias que você precisa instalar. E também para que você entenda por que essas tecnologias são necessárias, não apenas para esse projeto, mas também para outros projetos futuros com agentes. Futuro. Então, se você tem acompanhado outros tutoriais e talvez sinta que está preso, talvez você sinta que não entende muito bem por que as pessoas digitam o que digitam no computador para fazer as coisas funcionarem. Isso pode ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas, além de impulsionar a sua jornada de aprendizado. Se você está assistindo a este vídeo, sei que já ouviu falar de agentes antes, sei que já ouviu falar sobre todas as coisas legais que elas podem fazer. Então agora vem o momento de tentar construí-las, implementá-las, e nós apenas entendemos como você pode colocá-las para funcionar. No final deste projeto, você terá um processo de três agentes que consiste em seu agente de pesquisa também consiste em um agente de análise de indústria e você também terá seu agente de estratégia de reuniões. E uma vez que esta gente terminar de rodar, uma vez que eles terminarem de se comunicar, eles basicamente iriam construir uma estratégia que aborda o tópico que você pediu para eles discutirem, que fez pesquisa online com algumas das pessoas que você mandou pesquisar. No meu exemplo, eu te disse para pesquisar sobre o Sam Altman e o Sam Ossi. E na verdade, eu só quero algum feedback sobre isso. Como eles poderiam implementar IA e estratégias de marketing para resolver problemas de negócios futuros. Vamos começar do começo. Vou supor que você não tem nenhuma dessas ferramentas instaladas. E à medida que avançamos, vou te dar um pouco de informação sobre o porquê estamos rodando esses comandos. E quanto ao motivo pelo qual estamos instalando essas ferramentas, não faço essas instalações há um bom tempo, então mesmo se eu travar, vou te mostrar como passar pela resolução de problemas para que você descubra qual é o problema. É porque eu entendo que pode ser um pouco frustrante se você está apenas começando em usar projetos de código de outras pessoas. Então basicamente é um vídeo em duas partes. Primeiro, vamos configurar nosso ambiente, todas as ferramentas que precisamos. Então vamos baixar e executar o código. Então é aqui que vamos começar, certo? Você ouviu falar sobre os agentes CREA, ouviu falar sobre frameworks de agentes, e agora você está aqui no site do CREA, a fonte de tudo. E você quer começar, mas talvez não tenha muita certeza de como. Isso é totalmente normal. Então vamos explorar um pouco o discurso. E vamos realmente acessar a documentação bem aqui, aqui no canto inferior esquerdo. Agora, eu realmente amo que eles se esforçaram para organizar essa sessão, porque se você quiser passar algum tempo lendo sobre isso, que eles têm os conceitos principais, os guias de como fazer, e até mesmo alguns projetos de exemplo, o que eu acho ótimo. Então agora podemos passar um tempo lendo tudo isso, nos familiarizando com o material. E eu definitivamente encorajo você a dar uma olhada por cima. Mas eu não quero que você fique muito preso, tentando entender e memorizar todos esses conceitos antes de realmente começar a aplicá-los. Porque eu acho que a forma mais rápida de aprender é realmente experimentando alguns desses projetos, por conta própria, editando-os, mudando-os, e talvez até quebrando-os um pouco. Então na verdade nós vamos começar a nos preparar para as reuniões, projeto. Então se você está começando com Python ou está começando com programação, você pode ter visto a página do GitHub antes, e dependendo de quão familiar você está com ela, isso pode parecer um pouco opressor, porque é meio que, bom, sabe o que eu faço com isso? Onde está o botão de download? Como eu instalo isso? Como eu executo? Eu entendo. Tinha todas essas perguntas quando eu estava na escola e lembro bem, apenas me sentindo um pouco estressado ao ver isso. Coisas assim. Eu sei que pessoalmente quando comecei a estudar ciência da computação, que eu já ficaria travado e um pouco frustrado. Então vamos supor que você não tenha eu aqui para te dizer qual é o próximo passo. O que eu faria agora se eu tivesse que começar a aprender programação na era da IA, seria apenas tirar uma captura de tela disso. E pergunte ao chat GPT, o que devo fazer depois? Então vamos em frente e colocar isso no nosso chat do chat GPT. E vamos perguntar, como faço para rodar isso? Projeto, quais ferramentas eu preciso para começar? Bom, eu sei que escrevi ferramentas errado, mas apagar e reescrever às vezes toma muito tempo. Então vemos aqui que ele nos disse que precisamos de Python, precisamos de um ambiente virtual e precisamos do Git. Agora estamos recebendo algumas instruções, mas acho que estamos indo detalhado demais. Então vamos perguntar de novo e deixar claro que queremos orientação objetiva. É isso. Então vamos perguntar, mas como que eu abro isso? Onde eu faço o download? Eu sou iniciante e é a primeira vez que faço um desses projetos. Agora estamos recebendo um pouco mais de detalhes sobre as instruções. Vemos os passos para instalar as ferramentas necessárias. Mais uma vez, é dado ênfase ao Python e Git, e também nos diz alguns dos outros comandos que precisamos para colocar este projeto em funcionamento. De novo, não fizemos uma pergunta muito detalhada e acho que isso importa sempre usando o chat GPT. Então sinto que mesmo com o chat GPT como iniciante, isso ainda pode não estar muito claro para mim, porque estou apenas recebendo instruções. Não estou realmente recebendo uma explicação por que eu deveria fazer essas coisas. E de novo, estou te mostrando isso porque acho que mostrar como resolver alguns desses problemas, até mesmo usando o chat GPT, pode ser útil a longo prazo. Executar, especialmente se você não quer perder muito tempo apenas pesquisando no YouTube ou lendo outras coisas online. Então se você não está obtendo as respostas que gosta, continue insistindo. Ficar pedindo para ser mais específico, continue mencionando o lugar onde você está perdido e você deve obter uma resposta melhor. Aqui, estou apenas respondendo a isso dizendo. Você está me dizendo o que fazer, eu realmente não sei o que fazer ou por que eles fazem isso. Por favor, explique. Estou aprendendo tudo isso e preciso de orientações mais específicas e claras. Eu não tenho nada instalado no meu computador, máquina. E daqui você pode ver que obtivemos uma resposta melhor, recebemos mais direções e uma razão mais clara de por que estamos baixando. Isto diz que é para instalar o Python. Python é a linguagem de programação usada para o projeto. Você precisa ter Python instalado no seu computador para executar esses scripts Python. Agora faz mais sentido, porque claro, eu poderia olhar para este projeto. E porque vejo essa extensão .pi faz sentido. Entendo que é um projeto em Python. Mas novamente, acho que ao abrir isto inicialmente, isso pode não ser tão óbvio. E novamente, quero enfatizar que estou começando do zero. Então aqui temos os comandos para isso. E depois temos o segundo passo, que é instalar. Git é um sistema de controle de versão que permite que você baixe ou clonar o projeto de um repositório. Agora, lendo isso, faz muito mais sentido para mim, porque preciso executar esse comando get. Antes, parecia algo que eu tinha que instalar e talvez eu fosse digitá-lo, mas isso não me dava contexto sobre por que eu precisava disso. Entender, ok, estou baixando este projeto Python. A forma como vou baixá-lo, ou na verdade cloná-lo, é usando a tecnologia Git. Então, aos poucos, isso fica um pouco mais claro. Eu simplesmente não sou do tipo que faz as coisas sem realmente entender por que devo fazê-las. Então, esse nível de clareza é muito importante para mim sempre que estou aprendendo. Alguma novidade? Agora temos o passo 3, que é baixar o projeto. Ele pergunta por quê. E a resposta é bem simples. Você precisa dos arquivos do projeto no seu computador. Execute-o. Faz todo sentido. Obrigado. Aqui temos o passo para abrir o prompt de comando. Janela, que é aquela tela preta que você vê as pessoas usando. Digitar o tempo todo. E esses são os passos para baixar o projeto. A única coisa que não gosto nesta resposta é que nunca mencionou instalar um editor de código. E isso é uma ferramenta super importante que você vai precisar. Se você vai trabalhar nesses projetos, se quiser alterar qualquer coisa nelas, isso funciona para baixá-los e executá-los. Mas você vai querer algo como o VS Code se quiser editar, se quiser fazer mudanças, ou se você quiser fazer seus próprios projetos no futuro. Então vamos fazer isso. Vamos procurar por VS Code no Google. O VS Code é completamente gratuito. Então é ótimo. Ferramenta será uma das mais comuns utilizadas por desenvolvedores. Quando você abrir a página, clique no botão de download e ele levará você para a versão que precisa para o seu computador. Basta clicar em permitir e você pode ver aqui embaixo o terminou de baixar. Então vamos prosseguir e clica aí. E pronto. Você já tem seu próprio editor de código instalado. Essa vai ser a ferramenta que a gente vai usar para ver e editar o código. E também você não terá mais que abrir sua própria janela de terminal separadamente para executar comandos. Na verdade poderíamos fazer isso diretamente pelo VS Code. Basta ir ao topo e clicar em terminal. E esta caixa preta que você vê aqui vai ser onde vamos rodar alguns dos comandos. Vamos fazer o download e instalar a versão do Python que vamos usar para os projetos. Então você só precisa o download do Google Python. Next em CAS. Daqui você será levado para python.org e virá a versão mais recente. Então é só clicar em baixar. E você pode estar se perguntando por que precisamos baixar Python. E a resposta fácil para isso é porque estamos executando um projeto em Python. Mas para te dar uma explicação um pouco melhor, pense da seguinte forma. Atualmente, nesta página onde temos nosso projeto Python, temos nossos arquivos Python. Se pudéssemos um deles, como main.py, podemos ver o texto aqui e praticamente lê-lo. Vemos alguns comandos de impressão. Vemos diferentes coisas acontecendo que são basicamente a lógica do programa. Se fôssemos baixar isso agora para o nosso computador, computador, ele não faria nada porque, da forma como está, esses arquivos são só isso, apenas texto. E sem o interpretador Python, que é o que estamos baixando, você não pode, computador, não saberá o que fazer com esses arquivos. Mas ao baixar o interpretador Python, você pode pegar esses arquivos, que são basicamente escritos, em um inglês legível para humanos, como a linguagem de programação Python, e transformar isso em comandos que seu computador possa executar. É por isso que você baixa o interpretador Python. Então, basicamente, essa está fechando a lacuna entre o que lemos com nossos olhos e o que o computador realmente pode entender e fazer. Após terminar o download, você vai clicar no pacote aqui e vai ver essa janela de instalação. Então, apenas clique nela. E se você tiver uma senha, certifique-se de colocá-la. Isso é algo que eu esqueci de enfatizar no início, pessoal. Para essas instalações que você vai fazer em projetos Cray ou projetos de reestruturação, certifique-se de que você está sempre em uma conta de administrador. Certifique-se de que é a conta que você está usando. Tem privilégios para instalar e baixar diferentes coisas. A razão pela qual isso é importante é porque se você não tem administrativo, sempre que se trata de instalação de diferentes coisas, você pode encontrar alguns erros porque não terá acesso a certas pastas no seu computador e isso é algo que vejo acontecendo frequentemente. Só queria comentar isso. Vemos que terminou de instalar, então podemos fechar agora. E você pode simplesmente mover o instalador para a lixeira. Então, agora que instalamos o interpretador Python na nossa máquina, vamos verificar a instalação fechando o nosso terminal que temos aqui no VS Code e apenas abrindo um novo. E eu vou continuar repetindo isso porque se você não fizer isso, às vezes você não vai conseguir ver que a instalação deu certo. E você vai começar a pensar que algo mais deu errado, mas é realmente simples. Reiniciar assim vai te salvar muito tempo e dor de cabeça. Eu mesmo já passei por isso, esquecendo de fazer isso. Então, no seu terminal, você vai digitar Python 3. E depois, versão e como já instalamos, recebemos esta mensagem aqui que diz Python versão 3.12. Agora, há mais algumas coisas que precisamos para usar o Python para o projeto. projeto, mas para baixar, a gente vai clicar bem aqui no lado esquerdo do seu VS Code, em extensões. E aqui podemos ver que os populares são Python, mas se você não vê-lo, você pode simplesmente escrever e procurar. E só o que tem mais visualizações, esse é o oficial, é da Microsoft, é só clicar em instalar. E quando terminar, vamos clicar em concluído. E essa extensão vai nos ajudar a criar nosso ambiente virtual do Python, sempre que começarmos a trabalhar nesses projetos, de forma bem fácil. Vamos falar um pouco mais sobre isso, assim que baixarmos o código para o projeto de IAD Keep. E só para você saber, existem várias maneiras de iniciar um ambiente virtual para Python. Projeto. Mas é a minha preferência, e eu acho que é provavelmente a maneira mais fácil de fazer isso. E quando estamos começando, eu acho que é uma das coisas. Isso pode custar um pouco caro. Está complicado. Então, até agora, instalamos o VS Code. É onde vamos editar. Trabalhar com o nosso projeto. Instalamos o interpretador Python. Dessa forma, nossa máquina consegue ler esses arquivos Python e realmente fazer algo com eles. Agora vamos instalar o Git. Esse vai ser o programa que nos permitirá baixar o projeto da página do GitHub que estamos. Então vamos em frente e instalá-lo. Vai lá no Google e procura Git. Controle de versão. Você não quer clicar nesses anúncios. Você quer ir para GetSEModeComX. E daqui, você só precisa ir para downloads. Estamos no Mac. Então vamos fazer o download para Mac. Agora, se você estiver no Mac, pode ver este comando que diz Homebrew em vez de Homebrew. Homebrew. Se você ainda não tem, execute o comando brew install git. Então, para usuários de Mac, Homebrew é um instalador de pacotes muito prático. Onde, basicamente, uma vez que você instala isso no seu computador, fica muito mais fácil para você realizar a instalação de outros softwares de desenvolvimento comumente usados. Software apenas executando comandos. Então, em vez de fazer do jeito que temos feito, onde vamos ao Google, procuramos o site do aplicativo, baixamos e instalamos. Uma vez que você baixar o Homebrew, depois de tê-lo rodando no seu computador, você só precisa rodar o comando certo para que isso funcione na sua máquina. E só para esclarecer, para os usuários de Windows, se você estiver no Windows, você deve ir para a página de downloads e depois clicar em Windows novamente. E aqui você pode baixar o instalador independente. Bem, vamos voltar para a página do MacOS e aqui pegamos o link para o Homebrew. Então vamos lá e clique. Isso, aqui estão as instruções para instalar o Homebrew. Nós realmente só precisamos copiar este comando. Voltamos ao nosso terminal no VS Code e vamos colar lá. Agora, essa primeira mensagem que aparece diz verificando acesso de pseudo. Isso só significa verificar se você realmente tem acesso de administrador para esta máquina. Então você precisa digitar sua senha. E essa é só uma senha que você usaria para entrar no seu computador. E basta apertar Enter novamente aqui. E aqui você recebe essa mensagem, instalação bem sucedida, mas você precisa fazer mais um comando. Você precisa copiar isso no seu path. Basicamente, queremos dizer manualmente ao seu Mac, computador onde o Homebrew foi instalado, para que você possa começar a usar os comandos no seu terminal. E aqui estão os passos para fazer isso. Diz para rodar estes dois comandos no seu terminal para adicionar o Homebrew caminho da sua rota. Então depois dos dois pontos aqui, vamos copiar isso. E isso inclui as aspas duplas bem aqui. Basta colar aqui, apresentador. E agora, para testar e garantir que os comandos do Homebrew funcionem, vamos fazer brew-version. E aqui vemos que temos o Homebrew. E se por algum motivo você receber um erro dizendo que o comando não foi encontrado, basta fechar o terminal. Volte para o topo novamente e abra um novo. E faça brew traço traço versão. Agora temos o Homebrew instalado. Vamos copiar nosso comando brew, apenas brew install git. E vamos colar aqui também. E assim, temos agora as ferramentas necessárias para baixar e executar nosso projeto Python. Então, agora que instalamos o Git, vamos falar um pouco sobre configurar seu ambiente virtual e por que isso vai ser importante, sempre que você trabalhar ou criar novos projetos em Python. Então, apenas para garantir que estamos na mesma página, vamos fechar o VS Code e abrir um novo. 1. Na verdade, nós vamos simplesmente sair daqui e começar do zero. Por causa dessa instalação da extensão do Python, você tem a opção aqui para iniciar seu ambiente Python sempre que você abrir o Visual Studio Código. Mas na verdade, nós vamos ignorar isso. Vamos ver paleta de comandos. Então aqui, uma das opções que você verá como recentemente usadas, porque eu estive usando, é criar ambiente Python. Mas se você não ver isso imediatamente, pode começar a digitar Python criar. E você verá o Python criar ambiente. Então você vai clicar nisso. E então aqui você vai clicar em .vm. Isso é apenas para criar um ambiente virtual no seu espaço de trabalho. E tivemos esse erro aqui, porque na verdade não estamos olhando para nenhuma pasta ou projeto. Então vamos fazer isso agora. Vamos simplesmente aos nossos documentos e criar uma nova pasta. Vamos chamar de ambiente de teste. Então vamos em frente e... Agora que estamos nessa pasta, vamos em frente mais uma vez. Visualizar. Paleta de comandos. Então vamos clicar em criar ambiente Python. Você ia clicar em BNB. E vamos selecionar a versão mais recente do Python que aqui instalamos. Agora que criamos esse ambiente Python, algumas coisas vão acontecer. Então vamos em frente e abrir nosso terminal. Novo terminal. E você pode ver bem aqui, temos essa pequena linha no início que diz .nv. Então o nome da pasta atual em que estamos trabalhando. Estamos dentro. Então digitamos o comando de versão do Python. Podemos ver bem aqui que está rodando a versão 3.12 do Python. Basta. E como agora estamos rodando um ambiente Python, temos acesso ao comando pip. É só pip. Vamos usar o comando dash dash version para verificar se está aqui. Veja a versão do pip. Então o que configurar o ambiente reach tem a ver com o pip? Comando. Uma busca rápida no chat GPT nos dirá que pip significa pip instala pacotes. Podemos ver aqui que é uma ferramenta de linha de comando. E quando se trata da importância, vemos aqui que é para gestão de pacotes e de dependências. Talvez você já tenha ouvido isso antes. Talvez você já tenha ouvido isso antes. Por causa de todas as bibliotecas e todas as diferentes ferramentas que você pode usar. Você pode usar. E a maneira de acessar essas ferramentas é através do comando pip. E só para deixar claro o que quero dizer com pacotes e bibliotecas, é só para este exemplo. Vamos fingir que eu escrevi todos esses programas com todas essas ferramentas incríveis. Você sabe. Ferramentas para ciência de dados. Ferramentas para IA. Ferramentas para matemática. E ao invés de tentar vender ou guardar essas ferramentas, decidi compartilhar elas com outras pessoas. Pessoas. Bem, a maneira que as pessoas podem usar essas ferramentas sem nem precisar baixar o código. Dar uma olhada. Mas basicamente poder chamá-lo e usá-lo é através de um gerenciador de pacotes. Você basicamente está baixando o código ou bibliotecas para ferramentas que outra pessoa escreveu. Talvez outra empresa, talvez um grupo de outros desenvolvedores. E através da instalação que ocorre com esse comando, você poderá usar essas ferramentas sem precisar realmente ler o código, a menos que você realmente, se você quiser. É isso que o pip faz. O pip ajuda você a ter acesso às ferramentas de outras pessoas de uma maneira muito fácil e direta. Bem, voltando ao assunto pip que estávamos falando. Com o pip, podemos instalar todos os tipos de ferramentas de diversas fontes diferentes. Mas essas ferramentas que você baixa provavelmente virão em versões diferentes. Podem haver atualizações, podem haver correções de bugs, podem haver mudanças que eles fazem. E se eu estiver usando uma ferramenta específica para um projeto específico, realmente não quero mexer na versão das ferramentas que o meu projeto está usando. Porque caso contrário, pode quebrar tudo. Pode fazer tudo parar. Parar de funcionar completamente. Então sempre que começo um novo projeto em Python e sempre que eu criar um novo ambiente virtual Python para aquele projeto, eu estou basicamente isolando quaisquer ferramentas que eu baixo. Quaisquer bibliotecas que eu implemento dentro desse projeto ficarão contidas apenas na pasta desse projeto, aquele projeto em Python. Assim, a versão das ferramentas que uso em um projeto não afetará a versão das ferramentas que uso em outro projeto. Eu sei que isso foi um pouco de desabafo, mas você vai instalar pip constantemente com Python e iniciar ambientes virtuais é praticamente um pré-requisito. Você vai ter que fazer isso repetidamente. De novo, quanto mais você entra nesse tipo de desenvolvimento, eu sei que para mim, pessoalmente, no começo, foi um pouco frustrante ver a quantidade de maneiras diferentes que havia na internet para configurar isso, para baixar essa ferramenta. Mas no final das contas, eu só acabei escolhendo o que eu acho que é o jeito mais rápido e menos doloroso. E eu faço isso com frequência o suficiente para não precisarmos pensar sobre isso. No próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre como você vai baixar o código, como configurar as dependências certas para o seu projeto, para executar, assim como fazer um pouco de resolução de problemas, caso você encontre alguns erros, e também configuraremos as chaves de API para que seus agentes possam usar o chat GPT. E também realmente pesquisar na web pelas tarefas que vamos dar a ILO para fazer. Este vídeo vai ser importante, porque se você não está familiarizado com a sintaxe do Python, se você não tem muita experiência em programação, eu também vou abordar algumas das coisas importantes para prestar atenção quando você olha para o Python. E também, se você tiver perguntas sobre o seu projeto, perguntas sobre agentes de IA, ou se você quiser uma comunidade onde possa falar sobre esses assuntos e compartilhar seus projetos com outras pessoas. Quero aproveitar este momento para convidar você para a comunidade da minha escola. Não é apenas uma comunidade engajada onde estamos constantemente falando sobre esses projetos, mas na verdade, estamos tendo muitas chamadas ao vivo, agora toda semana, onde falamos sobre projetos de IA, falamos sobre coisas em que estamos trabalhando. E também, praticamente, nos ajudamos a resolver os problemas que podemos estar enfrentando. Então, vou deixar um link para isso na descrição. E, na verdade, mesmo que você tenha algumas perguntas que gostarias de me fazer diretamente, também vou deixar um link na descrição. Vou deixar um link onde você pode achar uma chamada individual comigo, completamente grátis. E ficarei muito feliz em guiá-lo em sua jornada com IA. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.